O Brasil se absteve da votação do Conselho de Direitos Humanos da ONU, que aprovou a investigação das denúncias de repressão violenta no Irã, durante os protestos pela morte da jovem Marza Amini. Há indícios de que mais de 300 pessoas foram mortas pela polícia iraniana nas manifestações. Em Genebra, Jeremy Lawrence, porta-voz da Agência de Direitos Humanos da ONU, disse que dos mais de 300 mortos, 40 eram crianças. O comitê também apurou que a polícia iraniana matou manifestantes em 25 das 31 províncias do país. O alto comissário dos Direitos Humanos, austríaco Volker Turk, classificou de inaceitável o uso de munição letal contra civis. A investigação da repressão nos protestos foi aprovada pelo Conselho, por 25 votos a favor, 6 contra e 16 abstenções. O governo Bolsonaro, que se absteve ao lado de países como Emirados Árabes, Unidos e Catar, condenou a ação violenta da polícia, mas argumentou que defende ações que estimulem o Irã a promover os direitos das mulheres. Os protestos começaram depois que a jovem de 22 anos, Marza Amini, morreu sob custódia das autoridades no dia 16 de setembro. Ela foi presa pela chamada Polícia da Moralidade, no dia 13 de setembro, por estar com mechas do cabelo fora do hijab. Isso é considerado crime no Irã. Vídeos publicados nas redes sociais mostram que os agentes que vigiam o comportamento das mulheres costumam ser violentos. Testemunhas disseram que Marza bateu a cabeça na abordagem. A morte de Marza Amini trouxe à tona o descontentamento, principalmente dos jovens. Desde então, as ruas de várias cidades do país têm sido palco de manifestações contra a repressão do regime do Ayatollah Ali Khamenei. Os iranianos querem direitos para as mulheres e liberdade.